E gente, tem parente que se a gente pudesse, não teria mais distância do que o pior inimigo. Olha a história desse rapaz de 22 anos, aqui do DF. Ele foi preso suspeito de cometer golpes contra os familiares e acumular mais de 400 mil reais com os crimes. Ele teria proposto diversos investimentos para as vítimas para convencê-las a transferir dinheiro para ele. Para enganar os parentes, o golpista dizia que iria comprar carro de luxo e celulares de última geração por valores bem inferiores aos praticados no mercado aqui em Brasília. Depois, ele revenderia as mercadorias lá na Bahia. Cinco vítimas perceberam que haviam sido enganadas, se reuniram lá na Bahia e vieram aqui para Brasília para tentar resolver o caso. Mas olha a cara de pau. Ele chegou a propor a entrega de um veículo de luxo, avaliado em 700 mil reais, como forma de indenizar os prejuízos, mas exigiu 70 mil das vítimas em troca do carro. Os parentes do golpista combinaram de se encontrar com ele no fórum de Sobradinho, que é uma cidade aqui do DF, para dar uma aparência de seriedade a esse suposto acordo. Só que lá o jovem acabou preso em flagrante, pois ele não tinha carro de luxo, celular, muito menos negócios lucrativos.